Boa tarde galera, estamos aqui de volta, videozinho rápido hoje, sem edição, não vou editar nada, vou botar do jeito que ele está. Vou só cortar o início e o fim, para não aparecer o pegando na câmera. Seguinte, hoje a porta de marfim está fazendo exatamente dois anos, faz dois anos que eu estreiei o blog, o facebook e o twitter. E esse ano a gente conseguiu entrar no youtube, está sendo bem divertido fazer esses vídeos, estou gostando. Estou atingindo um número razoável de pessoas, estou achando bem legal. E a gente, peguei os dados aqui, o canal tem mais ou menos uns 4 meses, comecei no finalzinho de julho, dia 31 de julho eu botei o primeiro vídeo, então tem uns 4 meses mais ou menos que o canal está no ar. Esse vai ser o nono vídeo, então em 8 vídeos a gente teve quase 900 visualizações, que eu acho legal. Que dá uma média de mais ou menos uns, quase, na minha média aqui, dá um pouco mais de 100 visualizações por vídeo. Sendo que o primeiro, peguem seus gelecos, foi o que teve mais visualização, o primeiro vídeo teve 400, metade dessas visualizações quase. São desse aí. E a gente já tem 45 inscritos no canal que recebem novos vídeos gerados pelo e-mail. Então, está sendo bem divertido. E para 2016, além de assistir as Olimpíadas, eu espero conseguir continuar, tentar fazer mais vídeos por semana, eu tinha prometido fazer um vídeo por semana, seriam 16 se eu conseguir fazer 8, desculpa. Mas eu espero conseguir aumentar a qualidade dos vídeos, quem sabe eu conseguir algum dinheirinho em algum projeto de divulgação científica para conseguir comprar uma câmera, que eu estou gravando no meu celular, iluminação, microfones, para fazer uns vídeos de melhores qualidades para vocês. Eu acho que vai valer a pena. E talvez expandir mais o canal, conseguir falar de outras coisas, talvez chamar outras pessoas para falar alguma coisa, tentar expandir para falar sobre coisas diferentes e atender mais gente ainda. Beleza? Então, esse é o vídeo rapidinho, 2 anos de divulgação científica, está sendo legal. Espero continuar fazendo isso. E agora eu vou continuar corrigindo o problema. Um abraço. Um abraço. Um abraço.